Ok pessoal, boa tarde, me dei a iniciação, o rumo da União Europeia, o nosso mandador vai ser o Miguel, já vai dar a iniciação, que isso se aproveita e se vai que vai ser. Ora então, boa tarde a todos, como disse a Cardota, o meu nome é Miguel, serei eu a conduzir esta conferência, Esforço Conjunto do Núcleo de Alunos de Ciência Política e do Núcleo de Alunos de Economia, uma conferência sobre o rumo da União Europeia. Para discutir as temáticas tenho à minha esquerda, por parte da Licenciatura de Economia, Rodrigo Ferreira e Pedro Marcos, à minha direita da parte da Licenciatura de Ciência Política, Martim Bentes e Baltazar Cerqueira. Bom, naturalmente o sistema, e um tema tão abrangente como este, tem uma complexidade própria, é difícil escolher um ponto para onde começar a analisá-lo. Fizemos o esforço de fugir um bocadinho àquilo que é a crise pandémica e procurar olhar um pouco para aquilo que foi o passado recente político da União Europeia, sobretudo do ponto de vista das crises, e concluímos que a mais recente, ou a que teve mais impacto e que valia mais a pena começar por analisar, seria o Brexit. Como é que afetou os alicerces da União Europeia? Se poderá ter criado mais instabilidade, mais incerteza? Que tipo de consequências teve para ambos os lados? Procuraremos então encontrar respostas para tudo isto. Comece então talvez com o Baltazar. O Brexit e sobre os impactos que o Brexit teve na União Europeia, eu gostava de fazer uma analogia muito básica, que é que o Brexit representa um bocadinho o que é uma relação tóxica. Ou seja, nós temos uma relação tóxica e nós não percebemos até haver um acontecimento que é marcante. Se isto vai ser o fim ou se vai destruir a União Europeia, eu creio que não, porque, apesar de tudo, Inglaterra sempre foi um caso à parte dentro da União Europeia. Inglaterra nunca acedeu ao euro, Inglaterra mantinha sempre um controle muito próprio das suas fronteiras e sempre foi um membro, tudo bem que da União Europeia, mas um membro que tinha as suas próprias vontades e sempre foi um bocadinho à parte. No entanto, tudo o Brexit também levanta, obviamente não é assim tão simples, não quer dizer que nada vai acontecer. O que fica aqui em causa é se estamos a abrir caminho para que outros Estados-membros possam fazer isto. Isto era a pergunta que, não foi a pergunta lançada, creio-me, mas é uma das perguntas que está no ar. Eu, a opinião pessoal, creio que não. Porquê? Neste momento, especialmente, voltando ao Covid, desculpa, é um momento de grande tensão a nível global, em que toda a gente não sabe muito bem o que é que será a próxima variante, o que é que vai ser a próxima maneira como esta crise vai desenrolar. Portanto, os grandes países que teriam capacidade para si da União Europeia, que provavelmente seria a Alemanha e a França, não terão esse tipo de vontade, porque preferem estar num bloco, mas isso já será outra questão mais à frente. Os pequenos países, que são os casos de algumas tensões que nós temos visto com a Polónia, com a Hungria, que são países que estão a chocar com a União Europeia, em termos de direitos humanos, direitos das minorias, uma série de questões, mas já não vemos que era a questão de sair. Ele já não apresentou como argumento ou como ameaça sair. Também é giro, não sei se giro não é palavra, de certeza, mas mesmo em termos de plano nacional, não sei se repararam, mas há uns anos, Bloco de Esquerda, PCP, eram partidos que falavam muito da questão da soberania nacional, de como a União Europeia estava a intervir demasiado, como havia demasiadas decisões que eram centralizadas, e agora, neste momento, já não há ninguém que fale sobre se faz sentido ou não por estar na União Europeia. Portanto, a grande questão aqui não é se os países vão sair por causa do Brexit, é como é que vamos tornar esta relação mais estável, duradoura e próspera para todos. A minha resposta, talvez, Pedro, para os pais começaram. Bom, eu não queria ir ao Covid, mas vai ser evitável. Eu acho que as relações entre o Reino Unido e a União Europeia nunca foram saudáveis, realmente, à imagem de uma relação tóxica. O Reino Unido esteve com o pé dentro e um pé fora desde o dia em que entrou no projeto europeu, mas as relações, não prevêvo, não acho a título pessoal, que vão ser fáceis, não estão a ser. Um exemplo muito prático é, lá está, com o Covid, as vacinas. O Reino Unido produziu uma vacina da AstraZeneca, em parceria com a Suécia, tudo bem, mas produzidas pelo Reino Unido e a União Europeia, houve ali um pequeno, uma pequena discussão entre os dois sobre uma quantidade de vacinas que era para vir para o território europeu e não vieram. E, portanto, houve aqui, e ainda há, ainda está em vigor, se não me engano, um pseudo-nacionalismo de vacinas. Portanto, a União Europeia barrou a saída de vacinas da União Europeia para o Reino Unido, não diretamente, mas para fora do espaço comunitário. Mas foi no seguimento da impossibilidade do Reino Unido exportar as vacinas que eram para nós. E, portanto, no período atual, as relações estão, bom, mau será falar de forma simpática. Não estão nada favoráveis. O Primeiro-Ministro britânico não ajuda. E, portanto, não se prevê que se fiquem muito melhores do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, claro que as relações vão ser sempre, não vão ser postas em causa, no sentido de exterminar. Fazemos todos parte da NATO. O Bloco Atlântico é um bloco de extrema importância, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia. Portanto, as relações vão existir, vão continuar a ser de cooperação, mas não quer dizer que não haja aqui alguns problemas. E, a partir do momento em que o Reino Unido sai da União Europeia, vai haver, de certeza, pontos em que os interesses comunitários vão querer ser salvaguardados pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, mas que o Reino Unido não vai alinhar porque já não é obrigado a alinhar. A vacina é um exemplo claro. Não querem exportar, não exportam. E a União Europeia pouco pode fazer para os obrigar a enviar as vacinas. Agora, o problema para fora é este. Para dentro, há quem ache que isto pode ser o primeiro dominó a cair e que pode haver um conjunto de países que tenham a tentação de sair no curto prazo, não me parece. Por um lado, porque os efeitos no Reino Unido não estão a ser nada favoráveis, não estão a ser os prometidos, piorados pela situação pandémica, e, portanto, no curto prazo, não me parece que nenhum país tentará seguir essa via, por mais tentados que estejam. Itália esteve tentada a sair, foi referido à Alemanha e à França, mas o que esteve mais perto de sair a seguir ao Reino Unido foram os italianos, quando o Covid chegou. Não saíram por quase um milagre, um esforço extraordinário da então chanceler alemã para evitar a saída dos italianos, mas eles estiveram à beira de sair e não saíram. Portanto, se numa situação limite não saíram daqui para a frente, se não houver nenhuma catástrofe extraordinária, nenhum dos grandes países poderá sair. E quanto aos pequenos países que foram referidos? Do lado dos pequenos países, sendo que a maioria dos pequenos países são países receptores, portanto, são países que recebem mais do que aquilo que pagam do orçamento comunitário, não me parece que a tentação seja muito grande. Eu não sei se podemos considerar a Polónia um pequeno país, não me parece, mas será, se calhar, o único caso onde esse cenário pode estar mais ou menos em cima da mesa, o Tribunal Constitucional Polaco colocou essa hipótese como uma solução para resolver os problemas entre a União Europeia e a Polónia, disse e o tal, está lá no despacho, no despacho, não no despacho, mas no documento que saiu do Tribunal para resolver uma contenda entre os dois, uma das soluções, está lá escrita com toda a clareza, uma de três soluções é a Polónia sair da União Europeia. O Governo Polaco é altamente crítico da União Europeia, quase anti-europeísta, acho que podemos mesmo chamar disso, portanto, dos pequenos países propriamente ditos, poderá haver e continuará a haver alguns problemas na sua integração e na relação que tem com a Comissão Europeia e com as instituições, sair, não me parece, se considerarmos a Polónia um país pequeno, que eu até não acho que seja, mas de qualquer forma fica aqui a nota de que poderá ser o único caso ao qual devemos ter cuidado. Certo, não sendo um um país pequeno, certamente, não é também um dos gigantes, portanto, acho que servirá como uma boa aproximação à matéria em discussão e acho que foi levantada uma questão interessante quanto àquilo que deve ser a postura da União Europeia face a eventuais desalinhamentos ideológicos, políticos e o que eu queria tentar perceber ou para onde queria conduzir esta discussão seria então para qual deverá ser a postura da União Europeia. Se deve servir como um organismo de convergência que tentará congregar as suas diferentes ideologias como consagrado nos pressupostos originais da União ou se deverá nesta fase ou se é mais benéfico nesta fase traçar algumas linhas vermelhas e instituir então uma série de princípios com os quais se não estiverem de acordo saem da União Europeia com todas as consequências boas e más que poderemos então discutir. É assim, só pegar ali num ponto que foi dito antes de ir à tua questão. Eu concordo que no curto prazo os países pequenos possam não sair da União Europeia mas também vejo que a situação do Brexit é diferente na medida em que pegando o que o meu colega Nudo Altasar estava a dizer nunca houve muito esse espírito do próprio Reino Unido europeísta e penso que os motivos que levaram o Brexit a acontecer já é algo que vem a arrastar-se muito de trás e foram diversas situações que o próprio Reino Unido nunca se sentiu muito apoiado pela própria União Europeia e até pela economia que tem claro que há sempre nuances que podem jogar contra o Reino Unido no facto de sair mas é um país que com a economia que tem com a dimensão do território que tem consegue sempre aguentar e eu acho que em relação aos países de leste nomeadamente os países mais pequenos que penso que eram os que estavas a falar eu levo-me a crer que a razão não é tão relacionada com a economia porque vamos falar de países muito pequenos e com uma adesão à União Europeia muito muito fugaz em termos de tempo mais uma questão e aí já fazendo a ponte para a tua pergunta é mais uma questão desses países não sentirem que a União Europeia é aquela ajuda para esses países no que toca à questão das migrações que é um termo muito falado nos países de leste principalmente e que faz crescer muito da digamos do ódio em termos do espírito europeísta pegaste na planha também apesar de não ser um país pequeno é um país grande é um país que tem esse espírito também e penso que isso é importante referir e eu acho que também a União Europeia aqui posicionou-se num sítio não muito favorável a esses países porque esses países neste momento ou seja na União Europeia nós temos a estipulação do acordo do espaço Schengen que na minha opinião é um acordo que está mal estipulado e isso é visto por muitos especialistas como um acordo muito mal estipulado até porque dentro desse acordo muitos dos espaços relativos aos países de leste são postos de fora ou seja o acordo funciona para a Europa Ocidental e não muito para os países de leste e nesse aspecto permite que os países de leste também levantem muitas dessas fronteiras que têm levantado na questão dos migrantes e sentem que os problemas dos migrantes por isso mesmo são os Estados para canto são os Estados para a Europa de leste e faz crescer todo esse sentimento à volta das posições eurocéticas das posições antimigratórias e penso que a Unice tem muita culpa por permitir isso e então que postura é que deverá tomar daqui para a frente portanto sendo responsável ou não pelo ponto em que estamos agora no curto prazo num espaço de 5 ou 10 anos com essas tendências que poderão emergir com algumas divergências face àquilo que seria o modelo europeu ou aquilo que a União Europeia quer ser o modelo europeu de um país que pertence à União de que forma é que se deverá posicionar face a essas divergências a partir de eu penso que a posição da União Europeia deve ser uma posição de integrar e visto que o principal motivo do descontentamento desses países recebem essa quantidade absurda de migrantes porque são países que estão colocados numa posição em que permite que isso aconteça penso que a primeira posição da União Europeia seja alargar o espaço Schengen uma dimensão maior que não permita que haja um levantamento de fronteiras que haja um maior sentimento de europeísmo porque esses países não estarem abrangidos por esse espaço em grande parte das medidas que alimentam esse tipo de espaço é fazer depender muito esses países de um apoio inexistente e penso que esse ponto é crucial e acho que deve ser considerado no futuro outro ponto que eu também acho preocupante é a estratégia feita na realocação desses migrantes como eu disse esses migrantes vão dar as zonas desses países mais pequenos nomeadamente ali na zona dos Balcãs e a realocação que é feita tendo em conta os pedidos feitos pelos migrantes não é feita em pé de igualdade ou seja foi aprovado há alguns anos um acordo em Dublin em 2003 penso eu que basicamente dizia que os países tinham a obrigação de ou tinham o dever de aceitar os pedidos de asilo consoante os locais onde estavam esses migrantes por exemplo se eu tivesse uma grande massa de migrantes que chegasse à zona dos Balcãs e aos países dos Balcãs esses países tinham prioridade e deviam aceitá-los primeiramente antes de serem abocados nos países ocidentais e eu penso que isso e tendo em conta as vagas que houveram de migrantes não foi muito bem feito e eu penso que deve haver aqui uma coerência das estratégias de integração dos migrantes por parte da União Europeia e também das estruturas administrativas nacionais que gerem toda a questão das migrações que também não existe muito nestes países de leste e penso que isso são os pontos essenciais que a União Europeia deve tentar resolver junto dos Estados-membros que têm esses problemas existentes muito bem foi então referido um enfoque naquilo que deve ser uma estratégia comum das políticas de integração da União Europeia Rodrigo achas que isso é um problema tem sido um problema bom no meu ponto de vista acho que a forma como a Comissão Europeia depois posterior também é um órgão que é importante referir o Parlamento Europeu em si eu acho que não deve ser tomada aquele tipo de tomada de forças de linhas vermelhas mesmo porque divergências eu acho que sempre irão a ver é assim que democracia funciona mas no fundo eu acho que o que a União Europeia deve tentar fazer é um pouco tal como também uma colega já referiu um pouco a Merkel e o que os alemães também fazem muito com os seus governos é tentar chegar a um consenso eu acho que o consenso é que é no fundo o fator chave para o sucesso da União porque nós quando aqui foi referido tanto o Reino Unido como a Polónia como a Hungria eu vejo eles um pouco como casos iguais e isto porque temos o Reino Unido um país sob a potência colonial em duas guerras mundiais conseguiu perder todo o seu baixo território colonial que tinha temos um país que na década de 80 com o Thatcher viu-se envolvido em mais uma guerra com a Argentina e temos um país que de facto tem um orgulho e que está vincado também no seu antigo Império Colonial que não deixa que tenha um espírito tão participativo na União Europeia daí eu achar que a questão da economia vem mais em segundo lugar do que esta relação histórica Seguramente em relação aos Estados países como a Polónia e a Hungria a Polónia é um país com digamos 30 anos de independência agora desde o bloco soviético e o seu colapso é um país que no seu espaço de 300 anos desde a sua partição entre os partos pela Prússia a Prússia e a Áustria e a Hungria e também a Primeira Guerra Mundial foi um Estado que não existiu e portanto eu acho que é totalmente natural os polacos terem esta postura absolutamente reacionária e absolutamente nacionalista quando vemos uma União Europeia que às vezes pode tomar algumas posições de força que não deveria fazer tanto agora a questão é foram tocados aí dois pontos que eu realmente acho que são interessantes o ponto dos refugiados eu concordo a forma como como o controle de fronteiras está estabelecido e agora também vimos que o caso da Biela-Rússia não é feita da melhor forma porém quando nós falamos numa questão de direitos humanos aí é outra questão e aí eu acho que sim que a União Europeia enquanto órgão democrático que promove a democracia deve ser um órgão que aí talvez já deve estabelecer as suas tais linhas vermelhas porque é mesmo uma questão de ideias agora a questão dos refugiados eu vejo a questão com uma visão pragmática ou seja temos de ver com lógica e que não podemos estar sempre a receber refugiados num país ficar com todos os refugiados e a forma como tem que ser feita os refugiados não podemos ceder a este tipo de questões eu compreendo a posição da Polónia quando fechou a fronteira em meganos provientes da Biela-Rússia porque estamos a falar de Luchavens o nome do Lukashenko 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 e Putin também no fundo um pouco tanto a Rússia que também é um órgão é um fator aqui bastante importante quando nós falamos de uma coesão da União Europeia todos esses países por exemplo nós vemos a Letónia a Estónia a Lituânia Chipre Malta todos esses países que entraram no bloco em 2004 nenhum deles tem estes problemas porque também não tem as mesmas razões históricas Capitulónia e Hungria porque a Hungria também não ia tocar nesse ponto e também não referi foi sempre dependente da Áustria durante os últimos 400 anos e então também vejo aqui um pouco a sua natureza reacionária e a sua visão imperativa de querer salvaguardar os seus interesses de soberania nacional e a forma como a cultura é respeitada e é feita no seu país e de facto pode ser às vezes um pouco invasivo Ok então temos um um argumento apresentado sobre aquilo que é a gestão da crise migratória por parte da União Europeia e no no papel que teve ou que poderá ter naquilo que seja uma exaltação momentânea daquilo que são os valores presentes na maioria das culturas europeias de um sentimento de nacionalismo de um profundo orgulho pelo país e pela identidade cultural que certamente terão alguma legitimidade mas que levantam grandes divergências dentro da União Europeia então ponho uma questão ao Baltazar se a crise migratória e as questões que se levantam sobre o dever de solidariedade da União Europeia para com outros países naturalmente podendo fazer uma ponte para o dever de solidariedade dos países dentro da União Europeia se se tem tornado numa numa fonte de divergência ao invés de uma fonte de convergência e de consenso entre os países Regina para mim eu não quero estar a derivar muito mas eu queria primeiro fazer assim uma distinção entre o que são refugiados ou seja pessoas que derivada a guerra e chegam às nossas fronteiras e merecem todo o nosso acolhimento e etc e pessoas também são refugiadas e que também merecem esse tratamento mas são enviados por outras forças ou seja que são os chamados ataques híbridos e o que está a acontecer e o que se está a ver e já não é a primeira vez porque a Turquia já tinha usado o mesmo tipo de esquema porque agora a Biola Rússia lembrou-se e está a usar a pressão com os refugiados é que estamos a ver países que nem sequer são potências são médias potências regionais a tentar pressionar a União Europeia com um fator que sabe que traz discórdia dentro das nossas fronteiras para mim como é óbvio qualquer pessoa que é um refugiado não se vai colocar numa daquelas situações porque quer ou seja deve ser acolhido agora a crise dos refugiados e a maneira como ela está a ser lidada e o problema que está aqui tem muito a ver com o posicionamento que a União Europeia tomou ao longo de muitos anos que é nunca se tentou afirmar como um power por assim dizer foi sempre como um soft power que é vamos negociar vamos falar vamos no máximo aplicar sanções que é uma via legítima de diplomacia de política etc mas que depois resulta em situações em que estes regimes sabem que o pior que pode acontecer é um tipo de sanção e esse tipo de sanção muitas vezes é conseguida até me falta a palavra mas ser desviada consegue ser contornada há um esforço dentro da União Europeia que se vê que é quando se cria um representante para os altos para os negócios estrangeiros fala-se num exército europeu de escala reduzida e são tudo tentativas para que haja uma melhor concertação e para que a União Europeia lido com estes casos desculpa eu sabia que era sobre refugiados e estou a fugir um bocadinho mas que estão ligados porque uma coisa é haver uma guerra nascida e temos alguns refugiados a chegar e as situações no Mediterrâneo outras são de centenas se não milhares não tenho certeza os nomes de pessoas que são enviadas por um regime que está a tentar assentagear a União Europeia para encontrar discórdia portanto a resposta aos refugiados é uma resposta mista altamente humanitária porque a União Europeia é baseada numa questão humanitária e democrática e que temos que acolher as pessoas mas também a União Europeia desculpa a expressão não é nenhuma banana temos que lidar com este tipo de regimes e se for preciso criar melhores mecanismos para fazer frente a regimes como estes certo então creio que há algum consenso dentro do painel de que há de facto uma grande necessidade em alterar o tipo de seções ou alterar os mecanismos que se usam para poder reconduzir as políticas de gestão interna dentro dos países e fazê-las converger de alguma forma para um certo ponto que consideramos desejável enquanto União de que forma Pedro é que a União Europeia poderá alterar os seus mecanismos diplomáticos de forma a cumprir esse objetivo de forma o mais célebre possível em relacionado com a resolução do problema que estamos a falar dos refugiados também ok eu queria reforçar uma ideia já foi aqui referida mas de qualquer forma há dois valores essenciais que têm de ser respeitados quando estamos a lidar com este problema por um lado a vertente do respeito pela vida humana e pelos direitos do homem portanto se são efetivamente pessoas que procuram asilo procuram ajuda porque estão desesperadas porque precisam dessa ajuda as portas as portas não lhes devem ser fechadas agora tem que salvaguardar um segundo valor essencial da União Europeia e de qualquer Estado e de qualquer país que é a noção de fronteira a noção de um espaço físico onde esse país funciona a partir do momento em que as pessoas que estão a chegar já não são de forma tão direta pessoas que procuram ajuda como se viu no Mediterrâneo e já é de certa forma então esse ataque misto já entramos aqui em algum conflito com a defesa do espaço comunitário que é de responsabilidade de todos foi dito que o objetivo era de estabilizarmos internamente em boa verdade falhou em boa verdade saiu o plano completamente furado a própria Comissão Europeia conseguiu um consenso que é raramente visto de defender os interesses dos polacos nunca se vê a União Europeia alinhada com os polacos e aconteceu a União Europeia agora recentemente no debate do Estado da União voltou a referir na figura da Comissão Europeia que a União Europeia como um todo está ao lado dos polacos quando eles estão a erguer muros para proteger a sua fronteira deste ataque misto portanto se a pergunta é qual é a postura que devemos ter e então esses mecanismos de que forma é que nós lidamos com isso bom por um lado diplomacia enquanto a diplomacia for possível e a diplomacia é quase sempre possível enquanto não houver rupturas absolutas dos canais diplomáticos a diplomacia deve ser prosseguida não só em direção a Minsk mas à Rússia não seremos hipócritas ninguém na Bielorrússia toma uma decisão sem a mãozinha a bater nas costas do Putin portanto nada acontece sem a aprovação do presidente russo e portanto os canais diplomáticos enquanto funcionarem devem ser agilizados a Comissão Europeia deve poder utilizar estes canais diplomáticos a União Europeia deve na figura dos seus 27 países estar atrás da Comissão Europeia sem levantar grandes problemas para que a Comissão Europeia como uma entidade única possa liderar este esforço diplomático de resolver o problema porque o problema não é um problema da fronteira polaca a partir do momento em que as pessoas entram no espaço europeu o espaço europeu é livre uma pessoa os migrantes quando avançam por exemplo no Mediterrâneo e desembarcam em Itália ou desembarcam na Grécia eles não querem ir nem para a Itália nem querem ir para a Grécia eles querem ir para a Alemanha querem ir para o Reino Unido na altura ainda existia o Reino Unido dentro dos espaços querem ir para a França querem ir para o Luxemburgo querem ir para os países mais ricos não é necessariamente para a Polónia por exemplo para onde eles estão a ir eles se entrarem vão para onde entenderem porque se os deixam entrar são um cidadão como qualquer um de nós e vão ter os mesmos direitos portanto é um problema de todos diplomacia essencial a solidariedade também tem que mandar na nossa vontade nós temos que querer ajudar estas pessoas se não quisermos ajudar bom a diplomacia servirá de pouco os nossos valores têm que estar alinhados com aquilo que é o sentido europeísta uma vertente humanitária uma vertente da solidariedade dessa é isso que nós queremos internamente e externamente também é isso que queremos que todos vejam na União Europeia portanto tem que haver solidariedade para com estas pessoas e encontrar uma solução que permita ou uma entrada ou ordeira e arranjar aqui uma forma de perceber quem é que tem legitimidade para entrar e quem é que não tem legitimidade para entrar ou arranjar aqui outras formas de conseguir que estas pessoas regressem aos sítios onde estavam mas uma solução que seja a melhor solução possível que salvaguarda o espaço comunitário e que salvaguarda a vida destas pessoas porque o estado em que elas estão não é de toda a solução ao frio ou à chuva graças a dezembro no meio das florestas e por mais com a pandemia mais os problemas sanitários que às vezes no meio disto tudo ninguém se lembra mas aquilo para a disseminação de doenças como o Covid são doenças respiratórias é uma maravilha para as doenças portanto estas pessoas têm que ser salvaguardadas agora estão em armazéns estão dentro de refúgios junto às fronteiras para não estarem ao frio e só por si do lado da fronteira biológica já é um sinal que nós estamos a atuar bem porque se estivéssemos a atuar mal eles nem sequer se disponibilizavam a tirar as pessoas da fronteira se aquilo estivesse a fazer efeito as pessoas ficavam lá eles não as recolhiam de volta portanto é sinal que a União Europeia está a fazer algo de bom estamos a fazer alguma coisa bem porque os biólogos russos já estão a pôr aquelas pessoas em condições um bocadinho melhores melhor do que na floresta a partir de tudo mas melhor mas portanto uma boa diplomacia a solidariedade tem que nos guiar mas tem que haver este pulso firme da União Europeia de saber o que é que quer e saber como é que vamos lá chegar certo Martim concordas com esta posição de que de facto tem de haver um equilíbrio entre aquilo que é o espírito humanitário que muitas vezes identificamos com o europeísmo e aquilo que é o pulso firme referido pelo Pedro de forma a marcar a marcar de um modo muito claro uma posição firme de um conjunto de Estados-membros fortes e coesos encarando situações parecidas ou situações deste género Sim bom eu acho que há aqui alguns problemas e a começar logo por problemas internos os próprios Estados-membros da União Europeia eu acho que pegando na parte do dever humanitário e o respeito pelos direitos pelo homem que o Pedro falava começamos já pela Hungria por exemplo que é um Estado-membro e que tem tido posições completamente indecentes de respeitos pelo direito do homem que tem-se aliado muitas vezes em termos das políticas a praticar para com os migrantes mesmo tendo a excursão das fronteiras e lá está voltando um pouco àquilo que eu também estava a referir do espaço Schengen não estar bem definido nessa zona e permitir todo este tipo de levantar este espírito de afastamento com os países ocidentais da União Europeia portanto começamos logo por aí e é um problema de fundo quando isso acontece porque estamos a falar da Hungria que não é um país muito pequeno não é um país com alguma dimensão na Europa tendo em quanto ao continente europeu e é um país que está numa posição que acaba por ter alguma preponderância ideológica de cultural sobre os países à volta dos Balcãs que pode ser complicada e pode acabar por ser uma pandemia digamos assim de mentalidade contra este espírito humanitário por dizer quer dizer nós estamos aqui encostados a este canto nesta zona e que somos um pouco postos de parte pela própria União e eu acho que isso é que tem que se resolver primeiro e pegar um pouco naquele espírito de diplomacia que o Pedro falava e aplicá-lo nesta zona também e tentar chegar a um ponto em que conseguimos pôr os países da União Europeia num país de igualdade porque não é isso que acontece nós temos os países ocidentais acabam por ter mais benefícios diplomáticos do que propriamente os países de leste e isto não é favorável a um progresso neste sentido humanitário da União Europeia outro ponto essencial a questão da Bielorússia é assim a Bielorússia é um problema muito grande porque a Bielorússia para além de não ser um país democrático um reto todo acaba por ser como o Pedro dizia um fantoche nas mãos da Rússia e isso é muito perigoso porque a Bielorússia acaba por ter o mesmo efeito que vai ter por exemplo uma Hungria de formas diferentes claro mas acaba por ser contagiadora ou contagiante a palavra agora não está a surgir desse espírito anti-democrático anti-migrantes e por isso mesmo e pegando naquilo que o Pedro também dizia já foram feitos muitos esforços nesse aspecto em termos da pressão para com a existência de um pingo de solidariedade de solidariedade por parte da Bielorússia mas acho muito perigoso e assusto-me ainda mais existirem muitas forças políticas que ainda apoiem o Estado da Bielorússia e então mantendo ainda e tentando concentrar a conversa ainda o máximo possível na questão da solidariedade e da solidariedade sobretudo como valor único que tem de ser comum a todos os Estados-membros e que deve ser um ou é visto de certa forma como um dos faróis que guia a ação da União Europeia e dos seus Estados-membros queria saber Rodrigo como é que te posicionas neste aspecto primeiro antes de mais deixar aqui já a nota positiva pela qual a chance de ler Merkel conseguiu-se distinguir durante toda esta crise não foi uma posição fácil aquela teve que tomar em 2015 2014 quando decidiu receber tantos refugiados estamos a falar de cerca de um milhão e oitocentos mil por volta desse número isto em termos alemães significa que uma em cada oitenta pessoas na Alemanha são agora sírias e não foi de nada fácil esta tarefa de facto houve uma redistribuição ao longo de toda a União Europeia em geral porém não creio que tenha sido feita de forma igual temos países como a Alemanha e a França também e também a Bélgica conseguiram receber uma boa pressão destes refugiados também tive a oportunidade de ver campos de refugiados na Grécia e também os gregos no que toca esta matéria também dou-lhes a minha nota positiva mas por exemplo em Portugal não vejo podíamos ter recebido um pouco mais não vejo sempre que não temos recebido um pouco mais nós temos aldeias abandonadas eu acho que podíamos ter potencial para tentar usar estas pessoas tentar integrá-las e vejo que o que eu vejo no fundo é uma parte da União Europeia faz o esforço central e foca-se muito neste valor de solidariedade um pouco à base do sacrifício político que Merkel fez e depois por outro lado vejo grande parte da União Europeia geralmente os países que mais recentemente entraram são países mais instáveis também com menos e com uma economia mais fraca que também não puderam dar e também não quiseram dar de tanto deste valor de solidariedade porém também temos que compreender que estes países que também não fizeram a sua parte são países que muitos deles previeram do antigo bloco soviético são países que também ainda estão muito subdesenvolvidos mas por exemplo já temos países que têm saído muito bem por exemplo a Estónia é um país que eu gosto de referir muito mas acho que no que toca a este ponto da solidariedade não quero fugir ao assunto eu acho que houve este tipo de resposta dividida e acho que a forma como a União Europeia num futuro próximo e em crises que possam vir de futuro acho que o peso deverá estar mais reequilibrado porque senão pode acontecer como aconteceu na Alemanha vemos um partido AFD um partido de extrema direita a crescer brutalmente porque Merkel de facto teve que sacrificar aquilo que era necessário para manter a União da União Europeia para não tentar sobrecargar muito aqueles membros que já estavam mais céticos da sua posição na Europa acho que estas diferenças de solidariedade que o Rodrigo referiu são também um pouco indicativas daquilo que é normalmente uma má distribuição do esforço dentro da União Europeia tentaremos perceber se é má naquilo que é numa primeira fase a solidariedade entre os países com economias mais robustas mais desenvolvidas que estarão em posição de assumir por um lado um poder diferente dentro da União Europeia mas tendo também outra uma responsabilidade diferente naturalmente não estando o Reino Unido falo da França e falo da Alemanha e quero reconduzir agora à discussão então para a forma como essas relações de poder se estabelecem dentro da União Europeia falando sobretudo da França e da Alemanha sendo que são os dois maiores países e o resto da União Europeia se estas crescentes tendências de um sentimento de injustiça face ao trade-off do esforço que estes países fazem e do retorno que têm se é justificado de que forma é que essa relação se tem desenvolvido ao longo dos anos e qual poderá ser o culminar estas tensões se vão ser erradicadas eventualmente imagina eu acho que nos dias que correm nós estamos numa posição um bocadinho mais equilibrada nós ouvíamos muito durante a crise económica especialmente a Alemanha e o não um grande país mas um especialmente chato para nós a Holanda que fazia questão de vir apresentar Portugal e uma série de países do sul como sanguessugas que em teoria comiam os fundos e não trabalhavam e este panorama eu acho que acabou por mudar há várias razões pela qual isto pode ter mudado mas já não vemos esse tipo de retórica e eu acho que tem muito a ver também porque os políticos nesses países perceberam que já não havia mais ganho eleitoral a fazer e se vocês se lembram no início da pandemia houve uma tentativa holandesa de pôr em causa as finanças espanholas que rapidamente foi calada porque os países percebem o contexto e o contexto é pandemia mundial uma nova distribuição de poderes geopolíticos em que há uma oportunidade da União Europeia se afirmar como uma não uma superpotência mas um grupo de países que é uma potência sem dúvida e que não interessa muito estas querelas internas por outro lado estes países também estão a ganhar não é como se estes países fossem só países muito simpáticos e que dessem ao resto dos países contributos que não tivessem qualquer tipo de retorno o grande problema do Brexit em que está a voltar ao Brexit é o Reino Unido perder grande parte do mercado europeu portanto eu creio que esse tipo de tensões pelo menos tão patentes não vai voltar a acontecer daquela maneira eu não quero estar não sei se ainda vais perguntar mas mesmo com novos governos eu creio que toda a União Europeia vai apostar numa linha de não atrito interno porque tudo que está a passar fora da União Europeia já é tão complicado que se na União Europeia houver este tipo de returas todo o projeto vai morrer numa questão de meses não há qualquer tipo de alternativa certo Pedro estás de acordo com esta linha de pensamento que há um ou de que haverá eventualmente um consenso criado entre todos os Estados membros que foi o argumento do Baltasar que provocariam no fundo uma maior coesão interna da União Europeia que terminariam com as referidas querelas internas que à luz da pandemia também na verdade têm pouco interesse bom essa pergunta é um bocadinho complicada de responder a minha bola de cristal ainda está estragada e portanto mas pronto mas de forma mais séria não sei se serão resolvidas a 100% há imagem de uma imagem fácil se juntarmos 27 pessoas numa sala e lhes perguntarmos a opinião sobre qualquer coisa se for futebol de certeza absoluta que alguém se vai começar a chatear com alguém portanto isto é transmitido para países com exos extraordinariamente grandes no que toca à diplomacia interna poderá ser complicado é possível é possível aliás a conjetura internacional assim o exige a credibilidade americana está muito atacada portanto no espaço do mundo democrático do mundo ocidental começa-se a perder e isto falo por convicção pessoal começa-se a perder a visão não é visão mas a postura de olharmos para os Estados Unidos como capazes de liderar o mundo o mundo ocidental o mundo democrático essa visão desde a governação de Donald Trump ficou francamente abalada de alguma maneira e internamente ao nível das instituições europeias tem-se exigido de si próprias que sejam a voz que substitui os americanos portanto se nós queremos ser um exemplo para outros estados ao longo do mundo convém que por um lado consigamos pôr ordem na nossa casa e aí sim eu acho que poderá haver entendimentos será difícil conseguir que tudo se resolva porque as desigualdades vão sempre existir não vale a pena sonharmos com uma União Europeia de 27 Estados onde temos todos os mesmos salários as mesmas condições de vida onde não há desigualdades nenhumas entre os Estados isso é uma utopia não o é agora não o foi no passado e não o será nunca foi assim na história da humanidade não vai ser vai sempre haver os que estão por cima e os que estão por baixo a distância dos de cima aos de baixo pode ser reduzida pode haver aqui uma forma de tentarmos melhorar ao máximo as condições dos países que estão em desvantagem comparativa e nesse sentido podemos encontrar aqui um equilíbrio interno poderá ser possível vai ser possível um grande esforço seja exemplo Portugal nós estamos na União Europeia há décadas e não conseguimos aproximar-nos portanto mesmo que todos os outros conseguissem nós temos a proeza de não conseguir portanto logo aí a uniformidade europeia não está garantida porque há um Estado que não é mas mesmo todos os outros é extraordinariamente difícil todos atingirmos os níveis de desenvolvimento imagine-se da Alemanha ou de França mas a Alemanha a Alemanha tem nível de desenvolvimento superior aos franceses portanto é possível para concluir é possível vai exigir muito trabalho vai ser necessário também muita vontade da Comissão em trabalhar isso de forma mais a sério acho que tem sido muito bandeira de campanha falar na uniformização do desenvolvimento europeu mas em boa verdade isso não interessa aos Estados mais ricos não interessa não interessa não vamos ser hipócritas o chanceler alemão quando é eleito vai ter sempre a tendência de preferir mais para o seu país e para o seu povo do que imagine-se para os gregos ou para os croatas ou para os eslovenos dir-lhes há pouco apesar do chanceler alemão vão ter sempre uma postura de preponderância sobre as instituições europeias é quase como uma benção que é necessária do próprio chanceler alemão enquanto maior economia do espaço comunitário mas estas disputas internas de pormos em causa os outros a favor de nós vão continuar a existir a quem é que cabe resolvê-las à Comissão mas aí a Comissão tem que ser independente das vontades do Estado alemão do Estado francês do Estado italiano digo estes três porque são os maiores são os que exercem mais a influência podemos acrescentar aqui eventualmente os espanhóis mas sendo uma economia mais mais marginal no sentido geográfico a influência é reduzida mas se a Comissão Europeia conseguir ter uma postura verdadeiramente independente dos interesses nacionais pode-se caminhar para uma maior uniformização do espaço europeu pode-se caminhar para resolver essas questões internas o melhor possível porque elas vão e repito vão continuar a existir não vale a pena sonharmos com uma Europa todos de braço dado e que está tudo bem que não há problemas entre nós porque eles vão existir nem que seja a nível ideológico vão sempre existir portanto resolve-las o melhor possível mas isso entendo ser função da Comissão Europeia mas para isso independência Martim esta visão ou este sonho da uniformização da União Europeia é o tópico não sendo ou sendo de quem seria a responsabilidade ou qual o organismo que tem numa primeira fase de conduzir esforços nesse sentido quando tu dizes a uniformização é que estás a falar da União Europeia passar para a próxima etapa de ser uma união política por exemplo ou de uniformização no que existe agora acho que é desenvolvimento de economias é a uniformização referida pelo Pedro sim ok portanto uma maior convergência ou uma convergência elevada portanto se há condições para isso se há condições para isso se é possível sequer haver ou se é apenas uma pequena utopia é assim vejamos em termos económicos eu penso que não seja uma utopia penso que é fazível mas é algo que depende muito também das políticas adotadas por cada Estado mas lá está aquilo que o Pedro diz e também tem razão em termos vejamos em termos diplomáticos e em termos de mentalidades vai ser sempre muito difícil estarmos todos no mesmo creio de igualdade e será sempre uma utopia isso acontecer agora para o desenvolvimento da União Europeia em si vejamos o Pedro estava a falar na questão de que a União Europeia tem que ser a voz que substitui a voz americana ou poderá ser eventualmente tendo em conta a presidência que tivemos americana é verdade mas também lá está mas também contribui para que isso ainda não tenha acontecido e vai ser muito difícil dar a volta a isso a questão do Brexit lá está por mais que o Reino Unido não tenha esse espírito de europeista é sempre uma grande economia é sempre um grande país presente da União Europeia e quer que que éramos quer não eu penso que a visibilidade e a integridade da União Europeia foi muito afetada por causa disso por causa dessa saída por lá tivemos a presidência americana do Trump que não foi a mais indicada em certas políticas pronto é uma questão mais subjetiva também mas em grande parte não foi a indicada por outro lado temos uma União Europeia que ser o Reino Unido também fica muito desfalcada vejamos também na questão económica e pós-envolvimento da União Europeia é sempre importante a questão económica porque por ser um grande desenvolvimento da questão económica não conseguimos desenvolver todos os outros problemas que temos em mãos e também pegando aqui o Núcleo Baltas acaba dizendo agora das acusações do Primeiro-Ministro Holandês a Portugal penso que foi o Marco Rutt até e ele ter dito isso de os países do Sul serem meio que sanguessugas é bem parte não que enganado porque é verdade que não é a melhor afirmação tendo em conta o espaço europeu e não se deve dizer em público porque também não há a perspectiva de serem convencidos dos países do Norte sem países que acharem-se que são melhores nisto ou naquilo mas o que é certo é que temos em Portugal nos últimos 20 anos um crescimento económico e um processo de estagnação visível a olho nu quer dizer nós tivemos várias condições de sermos um país nos aproximarmos dos países europeus tivemos muitas ocasiões para isso acontecer tivemos economias favoráveis e isso nunca foi aproveitado e fala da economia como fala em termos sociais também nós temos os salários que temos hoje em dia muito por culpa das políticas que foram tratadas porque é que nós temos hoje países que foram já aqui referidos como a Estónia como a Letónia como a Letónia que há 25 ou 20 anos eram países do bloco de leste que tinham condições miseráveis e hoje em dia são países que estão à nossa frente parando parte dos parâmetros sociais e económicos a grande culpa de termos o país que temos hoje é das políticas nacionais aplicadas e a grande culpa da União Europeia de não ser devidamente fortalecida vem muito parte desse aspecto e eu penso que isso deve ser um processo que lá está como eu disse deve ser efetuado também pelas políticas nacionais mas a União Europeia também pode contribuir nisso e penso que tem contribuído também agora com a pandemia na questão das ajudas financeiras e não só em termos de equipamento médico tudo à volta disso mas pronto assim de fundo penso que sejam estes estes de fundo o grande problema é mesmo as políticas nacionais para uma maior convergência com a União Europeia que ainda não existe Muito bem Rodrigo concordas com esta visão de que os grandes culpados da falta de convergência da União Europeia são os próprios Estados-membros e não a União em si Sem dúvida Sem dúvida Relativamente eu compartilho da mesma opinião aliás eu já estava mesmo em reitar eu não censuro nada a opinião do primeiro-ministro holandês é uma opinião que honestamente está fundamentada tivemos espaço para isso entrámos em 86 estamos em 2021 parece que estamos a voltar de novo para o caso da Europa sem razão nenhuma porque de facto tivemos o apoio do investimento que era preciso para fazer estas reformas económicas que eram necessárias mas nestes nossos últimos 20 anos por opção nacional houve de facto uma restaignação económica com 1 2% ao ano e obviamente dos anos de troika por culpa mais uma bancarrota socialista temos mais uma queda do PIB brutal também e não censuro de nada o primeiro-ministro holandês eu até lhe dou um aperto de mão para ser honesto porque de facto é uma opinião fundamentada e o status cada um deles porque a união não se faz só pelos países do norte e o que se tem verificado é que os países do norte é que parece que estão a fazer o grande esforço e ainda não houve quaisquer mudanças eventualmente quem será contribuir mais e quem é que está a ser auxiliado e por exemplo nós vemos países como a Irlanda e os Estados Unidos países bálticos esses países estão a conseguir ultrapassar Portugal e eu não me admiro a nada num espaço de 10 anos se eles continuarem a este bom ritmo e esperemos que sim que eles sejam os próximos a estar no topo e a querer também a contribuir mais para a União Europeia portanto a postura portuguesa e a postura que Portugal tem que tomar é uma postura em que nós voltemos a ter uma conjuntura uma conjuntura que promova o nosso decídio empresarial que está completamente arruinado uma burocracia que é completamente esmagadora participações do Estado completamente nada fundamentadas temos a TAP temos a Caixa de Alquósitos temos a RTP etc temos despesas ridículas em termos de despesas públicas coisas porque pelo visto parece que somos um bocado ricos e no fundo é um pouco isto eu se fosse o ministro holandês eu olhasse para as contas públicas portuguesas e visse este tipo de gastos não me admira nada que advenham daí comentários desse género portanto parte de nós e parte da nossa postura tentar mudar a opinião deles porque é uma opinião que está fundamentada é uma opinião que é verdade e a tal questão de já não estar a ser mencionada eu não acho que seja uma questão de coesão assim entre os países do Estado mesmo é porque é uma questão que desagrada e por por convencionalismo do século XXI em que a verdade é dura mas dói e tem que ser dita não é referida simplesmente porque há receio de alguma crítica se forem feitas essas críticas aos países do Sul mas se elas estão fundamentadas estão e daí eu concordo com o ministro holandês certo vou conduzir para o radar para si a questão pela qual Portugal ainda não fechou o gap não é só uma questão são várias questões dizer que há país X Irlanda Holanda são países que estão a crescer muito economicamente de facto estão no entanto são países que cobram menos impostos são países que criam tudo bem isto sou bem criar melhores condições mas estão a fazer concorrência desleal ao resto dos países toda a gente conhece uma das grandes uma das grandes empresas de Portugal é a dona do Ping Doce que é Jerónimo Martins por alguma razão está na Holanda por alguma razão começa-se a falar pela primeira vez num nível de imposto global este tipo de país tem o seu mérito não vou dizer que não mas tem os seus problemas vender os países o Holanda que há duas semanas não sei se estão a par mas está um completo caos social porque lá está erros de burocracia e de sistema social e porque esta predisposição para haver sempre esta tentativa de diminuição do Estado e que o Estado é sempre algo prejudicial deixa estes países em situações que por vezes em termos económicos são muito bons mas por outras vezes são muito pejorativas às populações que lá vivem e são muito injustas para os parceiros que se têm à volta e lá está não vou ser eu que vou dizer que a única razão pela qual eles funcionam bem ou que têm bons resultados é esta mas ao fim e ao cabo são quase zonas francas não é? em que só funcionam porque são exceção à regra se toda a gente se tivesse impostos baixos as empresas não iam para a Holanda e como tal a Holanda não seria um exemplo de sucesso ou não iam para a Irlanda surgiam mais empresas surgiam mais empresas havia mais pensões de investimento porque havia menos a pressão fiscal vou então vou interromper assim se tivesse uma uma condição fiscal favorecida em Portugal e muito mais investimento em Portugal eu estou aqui pegando num ponto que é o tal ponto político da Holanda em relação ao caos que houve agora eu faço a contra-pergunta quantos exemplos é que tem este governo português de honestamente se o governo português se computasse como um português holandês ou alemão eu já conseguia contar umas 19 dimensões à vontade umas 19 temos o caso de Santos temos dirigentes de Tocam Grande temos a TAP está mal gerida e depois quando é feita uma restiturgação os topos gerentes recebem mais de 30% de salário o tomate está mal feito o caso do CF o caso do temos mil e um o caso da nomeação da União Europeia pelo parque da Ministra da Justiça quando foi a presença da União Europeia mais uma vez não consegue fazer um concurso que seja baseado em mérito temos também o caso relativamente às inúmeras relações familiares que o governo tem e portanto nós temos um governo que não é eficiente de todo e que isso dá uma má imagem à ação que é o Estado e eu compreendo o tal ponto de o Estado não é sempre prejudicial e não é de todo é importante que o Estado tenha alguma participação agora o Estado tem é que também ser eficiente e essa eficiência é que está a faltar de facto a Portugal porque não é com constante participação do Estado que as coisas se resolvem nós temos de tomar uma postura em que nós temos que olhar para os problemas e pensar será que aqui vale a pena estar o Estado ou não e a questão é o Estado ele tem boas participações até mesmo quando nós falamos na ação de redistribuição quando nós falamos até às vezes entre os próprios públicos mas mesmo toda essa área em que ele abrange e até faz algum bom trabalho poderia ser melhor porque todos os outros países que nós referimos aqui são mais eficientes em termos de ação do Estado esses países conseguem fazer ainda um melhor trabalho que Portugal faz e com menos impostos e a questão de todos esses países aplicarem impostos baixos deve ser algo que Portugal também pode fazer eu não vejo aqui ser a exceção à regra o que eu acho é que todos deviam adotar essa regra vou então e para terminar vamos acelerar um pouco e tentar fazer intervenções um bocadinho mais breves mas queria ter a opinião de todos lá está brevemente quanto à questão levantada sobre aquilo que pode ser uma concorrência desleal entre sistemas fiscais se vão ao encontro dessa linha de pensamento ou se por outro lado acreditam que não podem existir mecanismos concorrência desleal quando na verdade em muitos casos não há vontade em competir sequer quando não se fala de um esquema competitivo ou puramente competitivo nesse aspecto portanto Martim Pedro força bom eu vou vou trazer a pergunta diretamente para o espaço comunitário mas há aqui uma questão falou-se aqui dos níveis de impostos de zonas francas se é leal se não é desleal eu acho que é importante termos uma coisa bem assente o tratado da União Europeia prevê que o mercado é único que há circulação de capitais que há livre fixação de pessoas e de empresas ora a partir do momento em que um país adere a um espaço que é maior do que o seu território se ele quer manter as suas empresas no seu território e atrair as dos outros para o seu bom uma estratégia fácil é reduzir impostos não parece que isso seja desleal não podemos considerar isto uma política de concorrência desleal isto do ponto de vista meramente teórico não sei casos práticos não sei casos concretos mas de qualquer forma uma empresa foi falar do exemplo da Irlanda a Irlanda geograficamente é completamente marginal ao espaço europeu é uma economia altamente dependente do Reino Unido se este país não procurar uma política fiscal que beneficie o seu território e a sua economia em detrimento de outras economias europeias a sua própria economia ia-se embora para outros sítios e não atraia uma economia nenhuma estrangeira claro que eles seguem este caminho porque é o caminho mais favorável por exemplo a Alemanha poderia seguir uma política não a segue mas poderia seguir uma política de impostos um pouco mais altos porquê? porque é uma economia altamente atrativa economias que não o são tendencialmente devem seguir uma política de baixos impostos e aí a questão dos impostos para mim está genericamente de forma muito grosseira é isto agora ao nível da presença do Estado acho que é importante atenção que uma baixa de impostos não tem que a nível do regime fiscal não tem que representar necessariamente uma diminuição abrupta ou um desaparecimento autêntico do Estado falou-se aqui de empresas de algumas em específico não vou ao encontro da ideia de que o Estado também não deve ter nada e que não deve ter participação em nada eu acho que o Estado deve ter uma postura primeiro que tudo de garantir o bem-estar social se isso tiver custos também os deve ser a função do Estado não é poupança o dinheiro do Estado é o dinheiro que é nosso e é o dinheiro que se deve gastar o Estado não foi criado a noção de Estado não foi criada para fazer poupanças a noção de Estado foi uma noção criada para o dinheiro de todos ser gerido de forma superior a nós de forma coletiva para as necessidades de todos mas para ser gasto não é para ser um pouquinho mireiro portanto o Estado deve existir deve gastar onde deve ser gasto mas aí vai ao encontro até das políticas fiscais que tem que ser bem gasto as coisas têm que ser bem feitas de forma a que por exemplo países marginais geograficamente não fiquem marginais economicamente também e cada vez mais na cauda da União Europeia que honestamente tem sido a política que tem sido seguida cá não temos sido competitivos não temos sido assertivos naquilo que queremos e naquilo que queremos atrair a última vez que Portugal esteve a caminhar para o nível europeu foi nos anos do professor Cavaco Silva isto já foi há quase 30 anos atrás portanto já houve governos de várias cores portanto isto não é uma questão político-ideológica já houve partidos de várias cores no entanto este caminho não voltou a ser seguido de forma clara e portanto tem que voltar a ser seguido tem que voltar a encontrar-se adaptado aos tempos que vivemos hoje claro não é voltar aos tempos do professor Cavaco mas encontrar um caminho que seja favorável para reduzir essas diferenças e portanto aí a baixa de impostos é uma solução que aliada ao bem-estar social e na mesma mantendo a presença do Estado onde ela fizer falta é a solução e é o caminho a seguir Martim para terminarmos então saber como te posicionas face a esta questão eu concordo em parte com o que o Pedro disse o Pedro tem razão eu acho que o Estado é importante como é óbvio na sociedade porque ninguém quer uma anarquia porque isto é uma selva autêntica e o que se passa quando o Pedro Paulo já estava a dizer o que se passa na Holanda não há essa visão de que o Estado é um vilão na Holanda aliás o Estado está presente por exemplo no sistema nacional de saúde holandês há presença do Estado e em muitas outras matérias a Holanda tem presença do Estado e a questão que houve agora nesses protestos na Holanda foi mais por culpa da pandemia e das medidas porque os holandeses são muito déficos de liberdade na minha opinião acho que o Estado deve ser pequeno mas forte muito forte deve ser em mim gêmeos um jogo de futebol o Estado deve ser o árbitro do jogo deve ser a pessoa que intervém para ter em conta as regras do jogo e deve estar presente no essencial do jogo e é assim o Estado deve estar modelado nós temos um Estado em que eu se quiser por exemplo investir numa empresa demoro séculos ou não tem essas condições propenciadas pelo Estado hoje em dia uma pessoa que tem uma empresa tem que pagar impostos por causa do empregado que tem ou dos lucros que tem numa empresa uma quantidade absurda isso é inimaginável para um crescimento económico e para uma profissão social social em Portugal das várias vezes que nós tivemos e o Pedro falou bem na questão do tempo do Cabaco Silva o Cabaco Silva contribuiu imenso em termos de políticas para o progresso de Portugal mas quem teve a grande parte também desses fundos estruturais até foi o António Guterres e o que se viu foi que quando chegámos ao tempo do Guterres com uma conjuntura económica favorável com grande parte dos fundos europeus distribuídos para Portugal mais ainda do que o Cabaco Silva teve Portugal não progrediu Portugal ele conseguiu fazer o inverso que foi com uma conjuntura favorável fazer o percurso inverso até que se demitiu e levou à condição que temos hoje tudo começa nessa altura isso é importante e viu-se que quando o professor Cabaco Silva teve no poder que muitos dos setores que não eram realmente essenciados ao Estado foram privatizados e hoje em dia e aliás na altura isso fez com que a economia despassa completamente portanto o Estado deve estar presente naquilo que são os pilares essenciais de uma sociedade e falamos na saúde falamos na questão da segurança da justiça na questão da educação isso é importante e ainda para mais noutra área que eu acho também importante que é a questão da inflação está controlada em termos de por causa do espaço europeu mas a inflação é o pior imposto que se pode pagar não é um imposto mas é a pior coisa que se pode pagar num país e eu acho que isso também é importante o Estado ter mão assinto nisso e pronto apontar isso e eu acho que concordo totalmente que há um problema sério de elevada burocratização de elevado Estado em Portugal que faz com que não tenhamos progresso absolutamente nenhum e vê-se que nos Estados onde houve esse progresso o Estado foi desaparecendo em termos da sua intervenção e prosperaram completamente e hoje em dia estão a ser feito muito bem salvaguardam-se então as diferenças face àquilo que é a competitividade da política fiscal face àquilo que foi o desenvolvimento de Portugal nos últimos 30 anos creio então que se não houver algum contraponto a acrescentar Eu posso só dizer muito rapidamente muito breve mesmo não estou a dizer que é a questão é tão simples quanto a razão pela qual Portugal está separado da União Europeia não tem só a ver com o governo de António Guterres ou não tem só a ver com X período tem a ver com uma série de razões históricas e de suficiências estruturais que nós temos e de clientelismo e de que foram completamente tiveram presentes em todos os regimes e regimes que nós tivemos desde a monarquia à primeira república ao Estado Novo que sempre foram movimentos e questões que nos prenderam muito que não nos deixaram desenvolver que não tem só a ver com um governo socialista ou com um baixo ou alto impostor é uma questão muito extensa e que acho que não deve ser minimizada a impostos ou não impostos tem uma questão cultural mas é isso vamos ter vamos ter mesmo de muito pegando então no último ponto e mesmo para terminar que é então no passado histórico e que estas questões naturalmente são muito muito mais complexas do que aquilo que pudemos apresentar hoje com o tempo limitado agora creio que o elemento mais comum que podemos encontrar todos é de que é naquilo que é o passado recente que são as raízes institucionais que são as raízes históricas para as coisas serem construídas da forma que são hoje que encontraremos uma possível explicação e que possamos fazer melhores previsões e melhores decisões no futuro dou então a conferência por terminada convido os coordenadores dos dos dois núcleos para dizerem umas palavras de encerramento hora ou hora e dez hora e dez hora e dez porque já começámos era um simquí eu faço parte do grupo de economia sou representante do departamento académico ao coordenador queria agradecer primeiro de tudo aos oradores por participarem do evento especialmente a batazar sei que aceitaste o evento mais em cima da hora muito obrigada também quero ter aos colaboradores que nos ajudaram bastante nestes eventos são muito ao Fábio e à perfeição da parte do NAR também quero agradecer ao NAC pela vossa colaboração foi muito boa muito obrigada e gostámos bastante de trabalhar com vocês Boa tarde eu sou a Miriam sou o secretário do departamento de assuntos internos e externos do NAC e também foi um prazer organizar este evento muito obrigada a todos aqueles que estiveram aqui presentes também ao Baltasar por ter aceito os convites já mais em cima da hora espero que vocês tenham gostado e também espero que no futuro consigamos arranjar mais eventos assim porque acho que são bastante passivos e muito obrigada a mãe e a todos os outros Aplausos